Eu acho que ambos, há sim uma visão e às vezes até falta de conhecimento em algumas áreas e eu posso citar o setor florestal que vem crescendo e a maneira como estava colocado o Eudiar muitas vezes inibia até atividade florestal econômica levando a uma referência de desmatamento e a uma cultura agrícola. Então, esse é um exemplo bastante característico de um entendimento e uma compreensão que a gente tem que, pelo diálogo, pela diplomacia, pela discussão técnica, desfazer e poder chegar a um senso comum. E a lei brasileira, ela está posta, foi amplamente discutido aqui, a necessidade de ser intolerante com a ilegalidade, mas que isso não se confunda, muitas vezes com o crescimento da atividade, com o desenvolvimento e esse equilíbrio tem que ser levado adiante para que haja a manutenção de uma relação comercial saudável. Acho que o partido tem buscado o seu espaço. Eu falo pelo Mato Grosso do Sul, que tem 79 municípios. Lá nós elegemos 44 prefeitos e prefeitas e 16 vice-prefeitos e prefeitas. Então, 60 prefeituras aliadas de 79 só, com a participação direta do partido do PSDB nas majoritárias. Se você olhar o quadro brasileiro, a importância e presença do centro brasileiro nas eleições municipais, destacado o MDB, destacado o PSD, mas o PSDB, ele manteve um número de prefeituras, mais de 250, é importante se mantendo como um partido em renovação dentro do quadro e dentro do processo. Então, considero normal, agora nós estamos no meio de uma discussão da reforma política, onde todos os partidos estão conversando a partir do modelo que foi posto pela reforma e que vai avançar agora no sentido de novas federações, fusões, alinhamentos, que eu acredito que vai ocorrer até as eleições de 2026.